Mauro Genivan de Jesus e Silva tinha 26 anos. Era conhecido no mundo do crime como o nego do tambor. Edson Soares Maramaldo, de 32 anos, era conhecido como o coelho. Os dois eram do estado do Maranhão, eram assaltantes de banco e morreram num confronto com a polícia civil. A informação inicial era que um grupo estaria planejando algumas explosões a caixas eletrônicos aqui em Aparecida de Goiânia. E uma dessas informações seria de que uma dessas pessoas já estaria, inclusive, aqui em Aparecida de Goiânia, porque ela teria ficado responsável por fazer a escolha desses caixas eletrônicos, também alugaram a casa que seria utilizada para essa finalidade e também o veículo que seria utilizado na ação. O líder do bando ficou no Maranhão. De lá, ele articulava tudo aqui. E para isso, ele enviou um outro suspeito, que também não teve o nome divulgado pela polícia civil, para poder monitorar a área, para encontrar aí caixas eletrônicos que fosse fácil o acesso para poder explodir. Foi ele também que encontrou uma casa para alugar lá no setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, para poder receber o Mauro e também o Edson. Só o que esse grupo não esperava é que todos eles estavam sendo monitorados pelo serviço de inteligência da polícia civil, não só aqui de Goiás, mas também pelas polícias do estado do Maranhão e também do Tocantins. Eles, então, estavam lá nessa casa, os dois suspeitos. O que acontece? A polícia chegou lá, só que aí a polícia foi recebida a bala e, por isso, houve, então, uma intensa troca de tiros e foi aí que o Edson e o Mauro morreram. A equipe do grupo Anti-Rouba Banco esteve no local, fez o adentramento, a ordem de prisão, né? Após resistir à ordem de prisão, houve o confronto, os dois estavam armados e, então, vieram a óbito. Na casa foram encontrados essa pistola semiautomática .40, um revólver calibre .38 e esses três artefatos explosivos. Todos eles têm várias passagens criminais. Os dois que vieram à óbito, inclusive, ambos têm passagens criminais por homicídios. Os quatro são faccionados do Comando Vermelho do estado do Maranhão. Então, são todos indivíduos de alta periculosidade e que irão responder, ao final, os outros dois que já foram identificados vão responder por associação criminosa, posse de artefato explosivo e também de arma de fogo.